A Fazenda 12 Biel esculacha Mariano e faz deboche sobre o peão. Nunca vai voltar de uma roça. Atualmente, Mariano é o novo fazendeiro da semana em A Fazenda 12 e já disse que vai indicar Biel para a roça. Na madrugada desta sexta-feira, 16, depois de conseguir escapar da terceira roça seguida em A Fazenda 12, Biel ficou por dentro do que aconteceu enquanto ele estava fora da sede durante uma conversa com Luísa Biel, Emice Mirella e Juliano Seglia. Os peões não esconderam os babados e relataram ao fanqueiro que Mariano deixou bem claro que daria uma surra no intérprete de química, visto que o mesmo não aprendeu nada com as diversas polêmicas enfrentadas ao decorrer da vida. Debochado como sempre, Biel apenas declarou que o sertanejo nunca vai saber o gostinho de voltar de uma berlinda. Um cara desses nunca vai voltar de uma roça. É o público que decide. Disparou o peão de A Fazenda 12. Atualmente, Mariano é o novo fazendeiro da semana e já afirmou que vai indicar Biel para a roça quantas vezes conseguir, mesmo que ele volte dez vezes seguida ao jogo. Então, vamos lá, 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 vamos lá,